É um nome latino, né? E eu perguntei ao meu pai desde quando havia Lispector na Ucrânia. Ele disse que de gerações e gerações anteriores. Eu suponho que o nome foi rolando, 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 perdendo algumas sílabas e se transformando nessa coisa que é... parece uma coisa lis no peito, em latim. Flor de lis. A sensação é de que você mergulhou num encontro com a parte interna da concha. Para quem já mergulhou nas águas da escrita de Clarice, o devir é um encontro com a parte interna, com a carne interna dessa escrita. É como se a gente entendesse de uma maneira límpida, transparente e confortável. Confortável no sentido de um abraço. Essa desconstrução da ideia de Clarice como escritora hermética. Hermética no sentido de difícil. Não obrigatoriamente hermético é difícil. Hermético é algo que tem suas próprias regras dentro do seu universo. E, a rigor, todo o organismo tem as suas próprias regras dentro do seu universo, o seu funcionamento. E a sensação que eu tenho a cada vez que eu mergulho sequencialmente nos episódios do devir Clarice é a sensação de que eu sou acolhida dentro do universo, da linguagem de Clarice. Clarice, ali, permeada, ilustrada pela imagem, conduzida por esse olhar da câmera Clarice, esse olhar da escuta Clarice, é um outro tempo de visitação. É uma forma de colocar Clarice em contato com a gente, suplementando a literatura dela, fazendo ela ser sentida em outros formatos, em outras perspectivas de linguagem. Um banho no verbo, alguém que pega o verbo, que pega a linguagem e torna ela vida. É isso que era Clarice. E é isso que o devir Clarice faz, transformando Clarice em recepção e experiência de imagem, de som. A câmara é o olho de Clarice, que nos conduz com suavidade, como um afago, dentro desse universo, dentro do ovo de Clarice. Esse ovo que é a linguagem, que é o começo, que é a instauração do mundo de Clarice. Clarice, que é a linguagem, e o princípio, que é a linguagem. Obrigado.